Música Senhoras e senhores, muito boa noite, alunos, professores, autoridades presentes. Chegamos à última palestra da 15ª Semana do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, dos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Comércio Exterior da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Semana do CCSA é promovida anualmente pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre com o apoio da empresa Júnior Mackenzie Constori e também do diretório acadêmico Eugênio Goudin. Para iniciarmos as atividades dessa noite, será composta a mesa solene. Convido a presidindo o excelentíssimo diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o professor doutor Adilson Aderito da Silva. O nosso ilustríssimo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Geraldo Henrique Lemos Barbosa. Digníssimo coordenador do curso de Ciências Econômicas, o professor doutor Paulo Rogério Escarano. Digníssimo coordenador do curso de Ciências Contábeis, o professor doutor Flávio Roberto Mantovani. Recebamos o digníssimo coordenador dos cursos de Administração e Comércio Exterior, o professor doutor Sérgio Silva Dantas. Digníssima coordenadora geral da Semana do CCSA 2016, a professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. Convido o presidente da Empresa Júnior Mackenzie Consultoria, o acadêmico Victor Simone de Souza. Presidente do Diretório Acadêmico Eugênio Goudin, o acadêmico Gustavo Rodrigues. E convido o nosso ilustre palestrante, diretor internacional, comercial e desenvolvimento brasileiro de mercado da Bovespa, o senhor Cláudio Avanian Jacob. Mesa solene composta para a sua saudação inicial e abertura oficial dos trabalhos. Ouviremos as palavras do excelentíssimo presidente da mesa solene, diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, o professor doutor Adilson Aderito da Silva. Boa noite a todos. Estou muito feliz com a última palestra que ouviremos. Ao longo de toda uma semana de aprendizado, segunda-feira estávamos aqui na abertura, hoje nós estamos no encerramento já. Então, eu acho que todos nós tivemos muitos, muitos aprendizados. Então, louvado seja Deus por isso. Quero agradecer ao Cláudio Jacob, que vai fechar essa semana. Então, rogar a Deus as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Quero agradecer a vocês, alunos, por todo o apoio, participação, aos professores, aos coordenadores, à professora Jamile, que coordenou toda a equipe, à empresa Júnior, o DAEG. Ou seja, estamos todos de muito, muito, muito felizes e de parabéns, porque foram muitas palestras e muitas palestras boas. Então, muito obrigado a todos. Então, declaro aberta a última palestra, a última conferência da 15ª semana do CCSA. Tenhamos todos um bom proveito. Convido a todos a entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Convido 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 o Hino Nacional Brasileiro. A terra adorada, entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, mais gentil, pátria amada, Brasil. A terra adorada, entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada, Brasil. A terra adorada, entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada, Brasil. A terra adorada, entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, mais gentil, pátria amada, Brasil. A terra adorada, entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada, Brasil. A terra adorada, entre outras mil, mais do Brasil, a pátria amada, Brasil. Boa noite a todos, com a graça e a paz do Senhor. Eu queria cumprimentar toda a mesa, na pessoa do Senhor Cláudio Jacó. Seja bem-vindo em nossa casa. Eu queria já... Eu queria pedir desculpa. Eu vou te explicar por que eu vou pedir desculpa. Eu fiz uma devocional essa semana e eu falei sobre os meus ratinhos, porque eu sou doutorando em distúrbios do desenvolvimento pela universidade e eu estudo ratos. E eu falei... E eu disse assim, como é que eu vou começar a devocional de hoje? Eu falei pedindo desculpa porque eu falei da minha pesquisa e eu ia falar de novo, que aí fica chato. É uma situação chata, porque... Mas eu vou explicar por que eu falo tanto nisso. Porque eu passo de cinco a seis... De quatro a cinco horas, de segunda a sábado, no laboratório. Então, eu fico com isso muito na minha cabeça. Eu disse que os ratinhos gostam de ir nesse calbol e eles gostam mesmo. É fantástico. Aí eu pensei assim, eu podia falar de outra coisa. Vou falar sobre as formigas. E as formigas, elas são insetos que... Elas se comunicam por substâncias químicas. Então, elas sentem o cheiro por meio das suas antenas e assim se comunicam. Elas são organizadas com tarefas bem divididas. Então, tem a rainha, que é o objetivo dela, ou a tarefa dela é a reprodução da colônia. E ela pode viver até 18 anos. Tem as sentinelas, que são as operárias, ou as seguranças. Se são sentinelas, elas fazem as seguranças. E tem as operárias e as enfermeiras. As operárias fazem os túneis do formigueiro, os túneis do formigueiro, e buscam alimentos. E as enfermeiras, que cuidam das larvas. Então, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade dentro do formigueiro. Mas aí vocês podem pensar, e daí? Claro que algumas pessoas pensaram, outras não. Mas, quando eu pensei na devocional de hoje, eu lembrei do sábio Salomão. Porque o livro de Provérbios, que é um livro bem conhecido de Salomão, ele é um livro que nos leva à observação e nos leva a reflexões críticas. E no capítulo 6, no versículo 6 do livro de Provérbios, diz assim, observe a formiga. E aí eu achei interessante, porque Salomão era um pesquisador, um observador. E ele diz assim, ele não só era, como ele, então, nos manda observar. Só que ele fala assim, observe a formiga preguiçoso. Aí já complica, porque ele está ofendendo. Mas não vamos pegar essa parte do preguiçoso, vamos deixar para lá, vamos pensar na formiga. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento. Então, eu queria que a gente guardasse a lição ou a reflexão bíblica dessa noite, seria assim, os três Is da formiga. Os três Is, letra I da formiga. O primeiro I da formiga é integridade. Integridade é uma palavra que vem do latim e que significa conduta reta, pessoa educada, imparcial, brioso, pundonoroso. Bom, não é? Você sabe por que eu usei essas duas palavras? Porque ela impressiona o palestrante. Ele fala assim, o capelão é inteligente, falou brioso, pundonoroso, mas dá a ideia de inocência, justiça e perfeição. E o que Salomão fala? Salomão fala, observe a formiga e veja o caminho da formiga. É um caminho de justiça, de perfeição e de inocência. Por isso que eu gosto tanto de crianças. Eu gosto muito de crianças. Eu estudo ratos por causa das crianças, porque eu estudo o córtex pré-frontal. Um dia desse, eu estava falando todo empolgado com uma aluna do direito. E aí eu não sabia que ela era do direito, porque ela estava na porta da psicologia. Aí eu estudo, não, porque o córtex pré-frontal é assim, as funções executivas e tal, 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 transtorno, déficit de atenção, imperatividade, aquela coisa toda. Ela olhou assim, eu faço direito. Eu falei, desculpa. Não entendeu nada o que eu disse. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês guardassem, o primeiro I, é o I da justiça, da inocência, da perfeição, que é o I que chama integridade. Eu estava falando que eu gosto muito de criança, porque criança, a inocência dela nos ensina muito. E as formigas são assim. Elas têm uma inocência que leva à justiça e à perfeição da organização do formigueiro. O segundo I, que eu gostaria que vocês guardassem essa noite, é iniciativa. Por quê? Salomão percebeu, na observação que ele fez do formigueiro, que ela não precisa de chefe, nem de comando, nem de nada. Ela sabe a função que ela tem que exercer. Mas ela sabe a função que ela tem que exercer por causa do terceiro I, que é incumbência, que significa responsabilidade e assertividade na missão a ser cumprida. Então, esses três I's, eu gostaria que vocês guardassem no coração, na mente, para que vocês pudessem refletir criticamente sobre a sociedade que nós vivemos. Integridade, iniciativa e incumbência. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela vida do nosso palestrante e pelo encerramento dessa semana que teremos tão bem encerrada. Vamos falar com Deus. Santo Deus, muito obrigado por essa semana, que é muito rica na construção do conhecimento e do saber, tanto dos nossos docentes, mas principalmente dos nossos docentes. Eu louvo a Deus pela vida do Sr. Cláudio, que se encontra aqui conosco, e que ele possa transmitir o seu saber, para que a gente possa sentir e melhorar o nosso saber também. Eu louvo a Deus por todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa palestra. Convido a vir à tribuna a falar e agradecer e proferir as suas palavras a de gríssima coordenadora da Semana do CCSA, Mackenzie, 2016, a professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. Obrigada. Boa noite a todos. Saúdo o professor Aderito, os coordenadores, o nosso capelão e o palestrante da noite de hoje, que juntos compõem a mesa da abertura desta solenidade. Chegamos à última palestra da 15ª semana do CCSA e tenho algumas palavras para dizer. Este é um dos maiores eventos da nossa universidade e parece que não tem limites para crescer. No auge da sua juventude, se assim posso falar, ele se afirma mais uma vez com a realização de mais de 50 palestras por semana e de mais de 10 oficinas oferecidas ao nosso corpo estudantil e à comunidade em geral. E, mediante esta dimensão, como coordenadora geral deste evento, não poderia deixar de expressar o meu profundo agradecimento à direção do CCSA na pessoa do professor Aderito, que, mais uma vez, depositou em mim a sua confiança para que eu pudesse planejar e desenvolver uma gestão para cada atividade realizada. Acredito que o resultado obtido foi positivo, mas não poderia ser diferente, porque não estive sozinha. Além da própria direção, idealizaram o evento comigo os coordenadores dos cursos de administração, de ciências econômicas e de ciências contábeis, com o total apoio do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Reitoria e da Capelania. Para converter os ideais deste evento em diferentes ações, contei com a união de esforços dos professores André, Francisca, Edgar, Cláudia e de professores do CCSA, bem como dos profissionais da nossa instituição, da área de tecnologia e informação, DTI, da área de marketing e assessoria de imprensa, da TV Mackenzie, da NTAI, dos alunos da Empresa Júnior e alunos do DAEG, especialmente Andressa, Carla, Antônio, Lucas e Rafael. A todos dirijo a minha gratidão. Chegado o evento, pude observar a transformação dos ideais e planos anteriormente formulados em realidade, a partir dos esforços e dedicação dos alunos colaboradores, com o apoio das áreas de segurança e serviços diversos da UPM. Fiquei encantada com o empenho e o envolvimento que cada um teve ao vestir, de fato, a camisa da 15ª semana do CCSA. Para cada um, expresso o meu muito obrigado. Mas nenhum desses agradecimentos faria sentido sem fazer menção honrosa aos alunos que aqui estiveram, bem como aos palestrantes também. Voluntariamente, estes dedicaram tempo, experiência e desenvolveram diálogos sobre caminhos para o desenvolvimento neste momento tão delicado que vivemos em nosso país. Para eles, o meu carinho e um profundo agradecimento por esta parceria formada. Para finalizar, lembro-me de um momento devocional deste evento, onde foi citado o trecho de uma música. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Pois bem, esta frase reflete o legado que a experiência de conduzir a Semana do CCSA deixa para mim. Acredito que, de algum modo, este evento tenha deixado algo para cada um. Então, assim, tudo terá valido a pena. Muito obrigada a todos. A empresa Júnior Mackenzie Consultoria se faz ouvir através das palavras do seu presidente, o acadêmico Victor Simone de Sonza. Boa noite a todos. Gostaria de te saudar ao professor Aderito e à professora Jamile, que acompanharam toda a equipe da empresa Júnior na execução do evento. Também aos demais pessoas que compõem a mesa. E, bem, confesso que esta é uma noite muito especial para mim. É muito significativo estar aqui. E gostaria de falar um pouco de experiências. Para falar um pouco da importância deste evento, gostaria de citar o filósofo John Locke. Ele seguia uma linha tradicional do empirismo em que acreditava que todo conhecimento é adquirido através de experiências. E, bem, esta terceira semana do CCSA que eu tenho a oportunidade de estar acompanhando desde que eu entrei no Mackenzie. E eu acredito que eu posso afirmar que a Semana do CCSA é uma dessas grandes experiências que fazem as pessoas se desenvolverem, adquirem grande conhecimento. Um grande exemplo foi nessa semana mesmo. Tivemos grandes palestras de diversos temas e setores, desde mercado, educação, política, sociedade. ouvimos desde questões referentes às Olimpíadas até à liberdade econômica. Então, uma semana é um evento, uma experiência que traz diversos temas que enriquecem o conhecimento dos alunos e de todos que aqui assistem. E eu acredito muito na transformação do país. e eu vejo que temos duas ferramentas para conseguirmos, sim, ter um país mais competitivo, com empresas melhores, governos melhores, escolas melhores, um país mais íntegro e comprometido com a verdade. E essas ferramentas são a educação e o empreendedorismo. E eu vejo que a Semana do CCSA é uma experiência, é algo que caminha o país para essa transformação. De alguma forma, ela causa um impacto, quantos alunos não vão adquirir conhecimento assistindo palestras e vão levar esse conhecimento para fora, aplicar nas empresas que trabalham, aplicar no dia a dia, na sociedade em que vive. Então, eu vejo a Semana do CCSA como uma grande experiência, com atitude que instiga a atitude empreendedora de quem participa e quem assiste as palestras e também muito importante para a educação. e eu gostaria de deixar um agradecimento mais uma vez à professora Jamile que coordenou o evento, acompanhou toda a equipe, a todos os professores que estiveram envolvidos, ao DAEG, e um agradecimento especial e dizer que eu estou muito orgulhoso dos membros da Empresa Júnior, Carla Brandão, Andressa Toledo, Murilo Lobato, Júlia Bonanho e Antônio Capelli, e a todos os outros membros que colaboraram com o evento, ajudaram a empresa, a todos os colaboradores. E eu gostaria de deixar, também, por fim, uma mensagem. Eu sonho muito com a transformação do país, eu acredito que isso tudo que estamos vivendo, estamos vivendo em uma fase. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, o Brasil não tem jeito, o Brasil acabou, temos que ir para fora, temos que ir para a Europa, para os Estados Unidos, mas eu não quero sair, esse é o meu país e eu quero ficar. Então, por isso, fica essa mensagem de acreditar que o Brasil não acabou. Todos juntos temos que lutar por ele. E muito obrigado e boa noite a todos. E para falar em nome do diretório acadêmico Eugênio Gudan, convido o presidente do DAEG, Gustavo Rodrigues. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à empresa Júnior, aos coordenadores do CCSA, a todos que acompanham essa mesa aqui, o reverendo. Foi uma ótima semana, acho que os alunos têm que entender isso, que é importante dizer que está frio, é sexta-feira à noite, mas, como todos falaram, o Vitão comentou, o país está em uma situação muito crítica, entendeu? A gente está sofrendo praticamente uma guerra civil, o governo está muito conturbado e eu sei que o que eu falo é muito clichê, mas, assim, vocês são o futuro do país. Daqui cinco, dez anos, eu, vocês. Então, assim, é muito clichê isso, mas... vocês estarão trabalhando em empresas, em bancos, e... terão que tomar decisões muito difíceis, ficarão em situações onde fazer o certo é mais difícil do que fazer o errado, e muitas pessoas optam por fazer o que é mais fácil do que fazer o que é certo, e, graças às atitudes assim, o nosso país está do jeito que está. Eu sinto que os estudantes estão mais acomodados do que antigamente. pelo que eu ouço das pessoas mais velhas, de coordenadores e de antigos presidências de diretórios. Antes, os estudantes do McKinney se preocupavam mais e se movimentavam mais por melhorias na universidade, os centros acadêmicos, os diretórios tinham mais força, os alunos tinham mais força. Hoje em dia, eu sinto que a gente está mais acomodado. Nós resolvemos nos mexer apenas quando interfere apenas o problema em nós, e não em algum amigo, algum colega de turma. Então, nessa noite, eu queria deixar um apelo a vocês, McKinzistas, pedir que se interessem mais pelas melhorias tanto na universidade quanto no nosso país. Entendam que o futuro do país são vocês e que seus filhos provavelmente estudarão aqui ou em outras universidades. Espero que não na PUC. Brincadeiras, à parte. E eles estudarão nessas universidades e viverão nesse país. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade dessa semana a todos os membros do DAEG que participaram da organização, o DAJúnior, que fez uma ótima produção e tudo na semana, ao Aderito. E é isso aí. Muito obrigado. Com as palavras do DAEG, nesse momento, será decomposta a mesa solene. Inicio justamente agradecendo a presença do presidente do Diretório Acadêmico, Eugênio Goudin, o acadêmico Gustavo Rodrigues. Na sequência, aproveito para agradecer a presença do presidente da empresa Júnior Mackenzie Consultoria, o acadêmico Victor Simone de Souza. O agradecimento à de gríssima coordenadora-geral da Semana do CCSA Mackenzie 2016, professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. O agradecimento ao digníssimo coordenador dos cursos de Administração e Comércio Exterior, o professor doutor Sérgio Silva Dantas. O agradecimento ao digníssimo coordenador de Ciências Contábeis, o professor doutor Flávio Roberto Mantovani. O agradecimento ao digníssimo coordenador do curso de Ciências Econômicas, o professor doutor Paulo Rogério Scarano. Também ao ilustríssimo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Geraldo Henrique Lemos Barbosa. E ao excelentíssimo presidente da Mesa Solene, diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor doutor Adilson Aderito da Silva. Permanece no palco hoje. Ele que é economista, formado por nossa casa, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mestrado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado pelo Instituto de Economia da Unicamp, trabalha na BMF Bovespa desde o ano 2000, onde atuou nas áreas de relações com empresas, relações com investidores e atualmente é diretor internacional, comercial e desenvolvimento de mercado. Para a apresentação da palestra Importância e Impacto da BMF Bovespa no Desenvolvimento Brasileiro, a Universidade Presbiteriana Mackenzie abre as portas do seu principal auditório, o Rui Barbosa, para receber o senhor Cláudio Avanian Jacobi. Obrigado. Eu vou fazer daqui mesmo, tá? Fique à vontade. A palestra. Só peço para colocar no microfone que ele está falando nos retornos, por favor. Está bom assim? Está bom. Boa noite. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Os representantes da universidade, do DAEG, da empresa Júnior. Bom, eu tenho memórias aqui, então, tem 20 anos que eu me formei, na verdade, tem um pouco mais, tem 23, me formei em 93. E eu lembro desse auditório, logo que eu entrei, eu lembrei de uma situação. eu entrei aqui nessa faculdade em 1990. Provavelmente tem gente aqui que não estava nem nascido, em 90, a gente também estava sofrendo um momento de inflexão aqui no Brasil, econômica. o primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil tinha acabado de tomar posse, então, na verdade, o presidente não tomava posse em janeiro, era meio de fevereiro, março, alguma coisa assim, e o Fernando Collor, que é hoje senador, e votou essa quarta-feira pelo impeachment, então vocês sabem o passado dele, ele tinha tomado posse acho que no meio de março, e veio com o tal do plano Collor, que na memória da gente que tinha acabado de entrar na faculdade de economia, ficou marcado como o congelamento da poupança. Então, isso é lembrado até hoje, provavelmente vocês estão estudando isso, ou já estudaram, ou vão estudar, em algum momento na parte de economia brasileira, história econômica, etc. E quando teve o plano Collor, teve o pessoal do Mackenzie, da empresa, agora não vou lembrar se era o da EG ou da empresa Júnior, na época, chamou o Delfim Neto para falar aqui, eu vim assistir ele aqui, então, queria dividir isso com vocês. E hoje eu estou sendo convidado, é uma honra, eu estava aqui há 26 anos, 26 anos, 1990, onde vocês estão, e eu estou, tem até uma emoção para mim estar desse lado. Segunda coisa, queria agradecer os alunos que estão aqui, que eu sei que é a última palestra, e eu estou entre vocês e a balada. vocês estão só esperando isso acabar, para eu falar rápido, eu já combinei com a professora que eu vou ser rápido, e vocês vão estar livres. Mas, de qualquer maneira, obrigado, eu sei que vocês não têm nem que assinar lista de chamada hoje, então, estão aqui de vontade própria. Então, o que eu vou, eu vou dividir basicamente dois, vou falar um pouco da bolsa, e se vocês quiserem, eu posso falar um pouco também da minha carreira, não sei se interessa, mas acho que interessa mais a bolsa, o mercado de capitais, e aí depois a gente abre para perguntas, então, acho que fica melhor. Então, a bolsa, ela tem, acho que praticamente a idade do Mackenzie, ela é de 1890, o Mackenzie é de quando? É de 1870, então ela é um pouco mais nova, mas acho que em termos relativos tem uma idade parecida, de uma época parecida. A Bovespa, ela nasceu como uma entidade pública, lá em 1890, basicamente para negociar, na época, títulos de dívida dos estados. Então, cada região, cada estado tinha a sua bolsa, então, a formação que a gente tem hoje é uma evolução do que começou lá em um século retrasado, e ela permaneceu como uma entidade, autarquia, basicamente, até 1964, quando teve o militarismo que assumiu, e assim, vocês vão estudar em economia brasileira, provavelmente, vocês já não estudaram, que na época da ditadura militar, você teve um avanço gigantesco no sistema financeiro, criação do Banco Central, a regulamentação de uma série de coisas de mercado de capitais, tal, uma das coisas que nunca está escrito nesses livros é um processo de mutualização da Bolsa de Valores, que aconteceu, na verdade, em 1967. Aí vocês vão falar, poxa, o que é o processo de mutualização da Bolsa? A Bolsa deixa de ser uma entidade pública para virar uma entidade privada no formato de clube. E aí, o que é o ser mutual? É uma coisa simples. O clube é uma relação mútua entre a entidade e os seus sócios. e a Bolsa era o clube e os corretores, que eram os antigos corretores, eram as pessoas que tinham a permissão de entrar no recinto de negociação, viraram as corretoras de valores. E aí tem a curiosidade. Então, por que você vai ver hoje corretoras que várias delas deixaram de existir, mas tem a Spinelli, Maliano, Sousa Barros, Dias de Souza, etc., que eram os nomes das pessoas lá atrás que não eram corretores de valores como instituição financeira, mas eram pessoas que eram corretoras que podiam entrar na Bolsa. Então, eles colocaram na corretora os seus próprios nomes. Então, isso explica um pouco essa curiosidade. Bom, de 1964 para frente, o mercado evoluiu bastante, o Brasil cresceu no final dos anos 60, no meio dos anos 70, a Bolsa passou um processo de modernização supergrande, então, ela criou os recintos de negociação. A imagem que vocês têm daquela negociação, do pregão, a gente chama de pitch, de negociação, onde as pessoas se juntavam e ficavam gritando, etc., acontecia. a gente chegou a ter lá na Bolsa mais de mil pessoas, mil traders negociando no recinto de negociação, que é o nome técnico, mas a gente falava pitch de negociação. Aí, uma curiosidade também, a regra, como é que a gente fazia para organizar aquela bagunça? Na verdade, aquela bagunça era bem organizada, tinha regra, tinha supervisão, e etc. Você tinha as rodas de negociação. E aquelas rodas, você tinha a roda da atividade de telecom, da atividade de energia, de banco, de Petrobras, Vale, mineração, etc. E aí, o sujeito recebia uma ligação da mesa de negociação. Então, eu sou um cliente de uma corretora, eu quero comprar determinada ação, sei lá, Eletrobras. Naquela época, vocês devem saber, não tinha celular, quase nem tinha telefone sem fio. Você tinha alguns que tinham um meio de comunicação, acho que chamava Alck Talk, alguma coisa assim, que ele conseguia ligar da mesa lá para o recinto. E era caríssimo esse tipo de coisa. Normalmente, você saía com o dia anterior das ordens, você chegava lá no recinto para negociar. Mas aí, a Telecom é chave nesse processo de modernização da Bolsa. A pessoa ia lá e falava, eu quero comprar Eletrobras. Eu ligava para a mesa de negociação, a mesa de negociação ligava para o operador de pregão, o operador de pregão saía comprando Eletrobras. Aí, ele tinha um preço máximo de compra, e ele falava assim, fazia um sinal assim, eu estou comprando Eletrobras, aí alguém lá dava fechado nessa compra e isso é sagrado. Então, fez uma negociação, deu fechado, não tem volta. Essa é a beleza do mercado. Eu tenho a confiança, a gente transpira credibilidade e confiança. Bom, esse negócio foi evoluindo com o passar do tempo, quer dizer, levou bastante tempo para evoluir, então, eu estou falando isso fim dos anos 60, começo dos anos 70, para chegar nos anos 2000 e começar um processo de eletronificação. E esse processo de eletronificação foi avassalador. Ele mudou todo o modus operandi de como se trabalha. que é o que vocês veem hoje. Não sei se tem alguém aqui que opera homebroker, bolsa, etc. Tem ou não? Dá levantar a mão? Tem. Então, tem bastante gente. Então, vocês fazem tudo de forma eletrônica. Esse processo começou nos anos 90, a gente contratou uma empresa canadense, inicialmente, e depois uma empresa francesa para montar o sistema de negociação eletrônico. E aí ele passa, obviamente, a concorrer com o pitch de negociação físico. Esse sistema, ele vai... E aí, foi bem na época que eu entrei na Bolsa, que a gente contratou esse sistema em 98, 99, em 2000, ele começa a tomar espaço, e aí não tem quem segura. Então, é muito mais fácil, é muito mais seguro, é muito mais transparente, porque você começa a ver preço das ações, opções, etc., tudo em tela. E ele foi... Ele substituiu de maneira, inclusive, muito rápida a negociação no pregão. Então, o que a gente tem hoje, e aí, assim, eu vou contando um pouco a história da Bolsa em verticais, porque são várias histórias. você tem um sistema completamente eletrônico, nós somos o que a gente chama de uma Bolsa 100% de TI e verticalizada, então, uma negociação que você faz lá no sistema, então, você entra lá no home broker, põe a sua ordem, seja ela de compra, de venda, se alguém está fechado, não tem volta. E isso é muito importante. Por quê? Porque, vamos supor que você comprou uma ação. Então, eu comprei uma ação de Petrobras, você compra de uma outra pessoa, essa outra pessoa não te conhece, toda negociação é anônima. Essa outra pessoa que te vendeu, ela, provavelmente, isso é o comum, ela está trocando de carteira, ela vai pegar aquele dinheiro que ela vai receber e vai comprar uma outra ação, quer dizer, uma mudança de portfólio. Ela faz isso tudo no mesmo dia e, em três dias, a gente vai fazer o que a gente chama de liquidação da operação. Entendeu? Esse dinheiro que ela está recebendo da ação vai servir para pagar a outra posição dela. Por que eu estou falando isso aí? Isso aí tem uma sutileza da importância desse processo, porque, se eu cancelar, por exemplo, uma ordem, se um dos lados não pagar essa ordem, eu tenho um problema que é um efeito sistêmico no mercado. Isso, o nome disso é o que a gente chama de pós-negociação. E hoje, no nosso universo de Bolsa, o que vocês conhecem e, provavelmente, o que mais anima é todo o processo de negociação, aquele negócio de formação de preço, que é muito legal. Mas o processo de pós-negociação é o processo mais importante. E, se vocês forem ver a receita da Bolsa hoje, 70% está no que a gente chama de pós-negociação, que é o que a gente chama de clearing. O que é a clearing? A clearing é a capacidade que a gente tem de netar todas as posições. O que é netar as posições? Então, é o que eu falei para vocês. Eu comprei uma ação, desculpa, eu vendi uma ação e estou comprando outra, o clearing é eu receber a outra ação na minha carteira. quer dizer, a Bolsa já faz a compensação financeira da minha posição, o dinheiro nem passa. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente negocia lá 7 bilhões de reais por dia. A liquidação financeira de verdade é 10% disso, porque o resto é só troca de carteira. Então, esse processo é altamente relevante. Segunda coisa, a Bolsa garante todo o processo de liquidação. O que é garantir? Eu falei para vocês que toda negociação é anônima, então, eu não sei com quem eu estou negociando, quem está do outro lado, inclusive, não me interessa. Então, eu não estou dando um crédito, é diferente, por exemplo, você vai, alguém aqui já deve ter comprado carro alguma vez, ou visto o pai comprar carro, ou um imóvel, etc. Qual é a experiência de comprar um carro ou um imóvel? Você tem um risco de liquidação. Qual é esse risco de liquidação? Vou dizer a experiência de comprar um imóvel. Um imóvel, você tem uma escritura que está no nome do vendedor, de um lado, e o dinheiro que está no nome do comprador, do outro. Bom, o dinheiro que está no nome do comprador tem que ser passado para a conta do vendedor. você não vai com dinheiro vivo para comprar um imóvel. Não vai. Concorda? E a escritura vai passar para o nome do comprador. Como é que funciona? Você vai lá no cartório, você senta do lado do cara do cartório, que vai fazer isso, você pega todos os papéis, assina, aí o vendedor olha, fala assim, eu só entrego isso para o comprador se o gerente da minha conta confirmar o depósito da TED. Aí você vai lá, vai fazer, vai ligar para a tua gerente lá do banco, fala assim, olha, pode passar não sei quantos mil reais, 100, 200, 300, não importa, para a conta tal, que você já tem que ter combinado com a gerente antes, já ter deixado a TED assinada, etc., e aí você faz a transferência. Quando ele confirma que recebeu, ele te dá o papel em mãos, você tem a posse daquele imóvel, e aí liquida. É uma fricção gigante, enorme. Por quê? Porque você não tem um intermediário no meio para fazer esse processo. Quando você vai para o universo de bolsa, você imagina se tivesse essa fricção, esse negócio não ia andar. Bom, é isso que a gente faz. Então, vocês, eu tenho muita percepção, muita gente fala, olha, aquela loucura, negociação, etc., a densidade do nosso trabalho, ele está no pós-negociação. É ali que a gente faz administração de risco, administração de capital, administração de garantia. Então, para fazer isso, o colega, aluno, falou que negocia. ele tem que depositar uma garantia, senão a corretora não deixa ele negociar. A corretora não deixa ele vender uma ação que não está na carteira dele e não deixa ele comprar uma ação se ele não deposita o dinheiro lá. E essa corretora é responsável por essa liquidação. Então, isso é uma parte. Vou voltar um pouco no tempo de novo. A gente passa os anos 80 Bovespa tem várias bolsas no Brasil e aí surge uma ideia de construir o que a gente chama de mercado de futuros. O pessoal da Bovespa na época decidiu criar uma outra bolsa com um background, um frame diferente e aí cria a BMF. A BMF foi criada para lançar o contrato de Bovespa Futuro, que é uma outra vertical que a gente fala do mercado de capitais. Esse mercado o Ibovespa Futuro foi criada uma bolsa basicamente os mesmos participantes da Bovespa ajudaram a fundar e trouxeram grandes bancos para trabalhar aqui. A BMF ela evolui no começo dos anos 90 a gente lançou o contrato de DI Futuro o DI é o contrato de depósito interfinanceiro que é basicamente o benchmark o base de todo o mercado de taxa de juros no Brasil na sequência a gente cria o mercado de câmbio que é o dólar real basicamente você tem outras moedas e tem os produtos de commodity que aí a gente foi e comprou algumas bolsas de mercadoria lá no começo dos anos 90 e juntou tudo. Tem ouro também. Bom essa bolsa obviamente considerando a volatilidade que o Brasil tinha em termos de taxa de juros taxa de câmbio e índice explode de crescer. A bolsa cresce gigantescamente nos anos 90. As duas bolsas acabam crescendo bastante. Quando chega nos anos 2000 e aí aquele processo de clearing que eu falei para vocês de pós-negociação é mais importante ainda. Ainda mais importante. Quando chega nos anos 2000 você tem uma coisa interessante que acontece nas bolsas que é uma coisa que inclusive eu quando entrei na bolsa duvidava que ia acontecer porque eu achava que não fazia o menor sentido. Que é abertura de capital. Então no mundo as bolsas começaram a fazer abertura de capital só colocando aqui um ponto bolsa era visto como basicamente um provedor de serviço para as corretoras quem estava ali para ganhar dinheiro o economics ia para as corretoras e ela passou a ser vista como um negócio. E aí você tem bolsa de Nova York que abre capital a Nasdaq que abre capital a bolsa de Londres a bolsa da Alemanha a bolsa da Espanha bolsas na Ásia começaram a abrir capital a Austrália e aí a gente começou a estudar eu era da Bovespa na época começou a estudar o processo de abertura de capital por quê? Os corretores que eram os donos da bolsa começaram a perceber que tinha algum valor aquele título patrimonial que eles tinham que era um título basicamente que na cabeça deles eu imagino era um custo porque eles tinham que comprar aquele negócio para poder participar do mercado era obrigatório ter o título patrimonial e a gente começou a fazer conta aqui e ali e um título só para vocês terem ideia que no ano 2001 2002 valia 700 800 mil reais a gente começou a fazer uma conta olha pelo tamanho da empresa pelo tamanho do resultado etc deve valer coisa de 5 milhões 10 milhões etc bom acabou que a gente abriu o capital da empresa então isso animou a turma era um processo que também ajudava a gente a modernizar a empresa em termos de gestão e a gente tocou em frente então chegou em 2007 e aí já misturando um pouquinho da história eu estava na área de relações com empresas eu trabalhava com para tentar ajudar empresas a entrarem na bolsa abrir um capital etc fui fazer parte do time que fez a abertura de capital da Bovespa e a gente lançou a bolsa e foi um super sucesso na época então foi a maior o maior IPO da história do Brasil até aquele momento até vir OGX e depois vir o Banco Santander então foi 6 bilhões e meio de reais e teve um que a gente chama de overbook no IPO eu acho que de umas 15 ou 20 vezes o que é um número estrondoso um número muito grande isso foi em outubro de 2007 em novembro de 2007 a BMF que até então não estava junto fez a abertura de capital e foi a mesma loja fez a abertura e listou com a gente porque aí a gente era a bolsa de ações deu três meses e era uma coisa meio lógica isso estava acontecendo no mundo inteiro as bolsas de regiões começaram a fazer movimentos de fusão então isso aconteceu na Espanha aconteceu no México aconteceu no Canadá aconteceu na Austrália aconteceu em Hong Kong em Singapura na Rússia em vários lugares no mundo e várias bolsas fazendo fusão intercontinental também bom a gente tem quando você faz abertura de capital você está sujeito a um outro tipo de exposição que é a exposição de um investidor quer dizer é um cara capitalista que está buscando maximizar a posição dele o que não é ruim ele faz uma provocação muito boa muito saudável e fez essa provocação a gente começou três meses depois a estudar a fusão em maio de 2008 a fusão estava aprovada aí a gente conseguiu montar uma empresa bem completa em termos de negociação então hoje você tem dentro do mesmo sistema a negociação de ações que é o mais visível para todo mundo então está lá o Ibovespa que ele pega o cálculo de uma carteira de ações a gente tem a negociação de opção sobre ação que é um outro mercado super relevante tem a negociação do mercado de futuros e aí voltando o mercado de futuros de taxa de juros que hoje é o maior mercado da bolsa então a gente não tem essa impressão de fora mas o maior mercado da bolsa é o mercado de futuros de taxa de juros você tem o mercado de futuro de taxa de câmbio e o dentro do mercado futuro o menor é o do Ibovespa que foi como foi criada a BMF quer dizer ele é o terceiro mercado só que ele é 10% do mercado de taxa de juros só para vocês terem ideia o que que é assim se vocês tiverem interesse eu posso falar um pouco mais do mercado futuro mas eu acho que isso é importante o mercado à vista é basicamente você tradar ações título então vocês compram tesouro direto por exemplo é o mercado à vista tá por quê? porque ele você faz uma compra ele liquida naquele momento e acabou então quem vendeu pega o dinheiro quem comprou fica com a posição fica posicionado naquele papel isso é mercado à vista mercado de opção é basicamente você pagar um prêmio para ter uma opção de comprar um ativo ou de vender um ativo então vocês vão ou já aprenderam ou vão aprender você tem a opção de fazer uma call ou uma put o que que é uma call? uma call é uma opção de compra então quanto que tá Petrobras? tá 10 reais então eu vou pagar um prêmio para um lançador para ter uma opção de compra de Petrobras a determinado preço vou dar um exemplo aqui Petrobras tá 10 reais só que eu não tenho dinheiro hoje eu quero eu tenho um fluxo de caixa que eu vou ter daqui sei lá quatro meses três meses um mês ou eu aposto que a Petrobras vai subir então eu compro uma opção de compra eu pago um prêmio para isso alguém vai me vender essa opção esse cara é o lançador bom eu compro uma opção de compra a 11 reais por exemplo se a Petrobras for para 15 reais o que que eu faço? eu exerço essa opção eu tenho o direito de comprar ela a 11 e aí se eu quiser eu vendo a 15 normalmente é o que acontece então você tem o exercício e a venda quem fez essa operação fica só com a diferença o lucro da operação é essa diferença menos o prêmio que você pagou então é um mercado que você entra em apostas mas não é só aposta isso serve muito também para proteger posições o que que é o mercado futuro? o mercado futuro ele é um mercado que você abre uma posição então por exemplo o DI eu compro você vende eu estou comprado em taxa e você está vendido então se eu estou comprado na taxa e ela sobe eu ganho porque eu estou comprado e o outro lado perde eu não vou entrar muito em detalhe aqui isso aí vocês podem depois tem bastante livro texto bastante teoria sobre isso é bem interessante ele assusta ele assusta no começo mas é fascinante esse mercado de taxa de juros ele tem uma diferença do mercado de opções que é basicamente o ajuste diário então se de um dia para o outro eu ganho o outro lado obviamente perde o outro lado tem que depositar o que a gente chama a diferença da perda que ele teve e a bolsa deposita na minha conta o ganho então você tem basicamente uma marcação diária da posição enquanto na opção não bom basicamente são esses três mercados que a gente tem o mercado de commodities funciona dessa maneira de novo toda a parte de pós negociação é sempre muito importante principalmente nesses mercados de derivativos então voltando aqui opção e futuro é o que a gente chama de mercado de derivativo e é onde você consegue fazer estratégia de ficar comprado vendido de aposta direcional e etc bom qual que é a outra curiosidade desse mercado quem são os tipos de investidor que hoje operam e aí é onde abre as oportunidades para vocês que estão estudando administração economia contábeis etc você tem alguns tipos você tem a pessoa física que é comum hoje o Brasil tem bastante trader considerando o tamanho de mercado tamanho da classe média etc tem bastante gente que vive disso você tem aquele cara que fica mais visível para a gente que é o fundo de pensão que para falar a verdade o fundo de pensão é um dos que menos opera em bolsa então eles não tem uma inclinação de giro muito alta você tem as tesourarias de banco então as tesourarias de banco são muito fortes e muito atuantes porque normalmente ela está operando na bolsa para fazer uma proteção de uma posição que ela fez com o cliente então um cliente é exportador vai lá faz uma operação de câmbio com o banco pede para proteger a posição de exportação esse banco ele encerra essa posição a gente fala assim ele casa essa posição na bolsa para o que? para ele não ficar exposto a tesouraria ela não normalmente ela não trabalha de forma direcional ela está ela está prestando um serviço é isso ela cobra um spread etc então esse é um tipo de investidor muito forte lá na bolsa muito presente um outro tipo de investidor que no Brasil cresceu muito nos últimos 10, 15 anos são os gestores que aí não são os fundos de pensão são as assets a gente chama de assets que é um mercado bem interessante para vocês que quem tiver interesse de entrar no mercado de capitais trabalhar em assets eu acho bem legal inclusive não é por quê? porque você vai poder trabalhar com gestão vai poder trabalhar com produto vai poder trabalhar com estratégia vai poder trabalhar com research aí vai depender de cada um você vai escolher qual que é o teu perfil? ah, não quero tomar risco eu quero fazer pesquisa eu adoro fazer pesquisa eu acho ótimo então você vai ter que o que é fazer pesquisa? você vai ter que tentar saber 110% de um assunto que é para poder saber tomar decisão no momento certo então vou chegar para vocês e falar assim o título NTNB 35 a 5,88 está caro ou está barato? você não sabe então você não tem como comprar a ação da JBS a 12 reais está caro ou está barato? você não sabe então o trabalho do pesquisador a gente chama de analista de research é entender a lógica de cada da formação de preço de cada posição seja ela derivativo seja ela opção seja ela ativo né para dar um call que a gente chama ou fica comprado ou fica vendido para o gestor e aí você tem um sujeito que é o gestor do fundo e ele vai decidir fazer a alocação muitas vezes o próprio gestor é o analista também então em fundos menores isso acontece você tem o cara que vai trabalhar com produto a gente tem isso na bolsa também que é o desenvolvimento de produto então principalmente para asset grande etc você tem Itaú Bradesco Santander eles lançam produtos de acordo com o mercado esses caras operam muito em bolsa então é um grande cliente nosso você tem um outro tipo de investidor que ainda no Brasil é bem incipiente mas lá fora você vai pegar no Reino Unido na Holanda em Chicago em Nova York na Ásia tem pouco ainda que é o a gente categoriza lá na bolsa como o trading proprietário o que esse cara faz? ele faz um modelo matemático quantitativo e cria uma relação de aderência entre ativos eu vou dar um exemplo bem básico porque eu também não sou muito sofisticado nesse assunto mas a relação entre o preço de Bradesco e Itaú ele cria um modelo matemático em que ele arbitra essa relação de preço então sempre que ele escapa daquele túnel de arbitragem esse cara vai lá e põe uma ordem de compra ou de venda e ele acerta essa arbitragem ele erra e ele acerta então normalmente esses caras operam o que a gente chama de spreads baixíssimos o spread é a diferença entre a compra e a venda em milissegundos na verdade em microsegundos ele opera na frente dos outros para ele a questão da velocidade é muito alta e é por isso que lá no começo eu falei toda essa parte de telecomunicação é chave para o crescimento desse mercado porque se a telecomunicação não tivesse avançado esse tipo de investidor não teria sido criado então o que ele precisa ele precisa de acesso acesso rápido e obviamente normalmente eles tem um indiano para fazer o modelo matemático e é verdade eu já visitei vários desses fundos e um negócio bem interessante que você chega lá é zero formalismo então eu tenho algumas fotos de alguns lugares mas não é difícil você entrar num lugar desse e ver um cara jogando ping pong ou videogame então é uma molecada no bom sentido super interessante eu fui recentemente em abril num desses num dos maiores que tem e o o cara que me recebeu é um cliente nosso falou assim eu me sinto velho aqui eu falei quantos anos você tem? 28 eu falei puxa vida eu nem falei para ele a minha idade eu tenho 43 mas eu nem falei mas é uma é uma turma assim super de alto nível que sai de universidade é um pessoal profundamente dedicado tem uma responsabilidade gigantesca porque se erra perde muito dinheiro se acerta ganha muito então esses caras estão assim só para ter ideia nos Estados Unidos eles representam quase 60% do volume negociado das bolsas aqui na bolsa representa de 20 a 30% do volume negociado eu só para explicar eu estou misturando um pouco aqui bolsa com mercado até para tentar trazer um pouco mais de reflexão para vocês em termos de alternativa quando vocês saírem da universidade então tem bolsa de valores que a gente é um provedor de infraestrutura tem todo o nosso hall de clientes que são fundo de pensão que tem um tipo de necessidade de de profissional é um profissional mais dedicado a pesquisa é um cara que tem que estar preocupado com a pensão das pessoas então ele vai buscar o ganho no longo prazo então é um ritmo mais cadenciado mas é uma responsabilidade diferente então você vai estar lá fazendo parte de um grupo que faz a gestão do dinheiro da aposentadoria das pessoas o meu dinheiro uma parte está lá eu espero que vocês também invistam em fundo de pensão então é altamente recomendável não deixar para quando chegar aos 40 45 anos para começar a pensar na aposentadoria começa a pensar quando vocês comecem a trabalhar então aqui uma recomendação eu sei que vocês não estão pedindo recomendação mas está dado asset aí vai depender da asset da gestora pode ser uma gestora que a gente chama de multimercado que vai olhar o estratégia mensal então ele busca arbitragem também oportunidade etc você pode estar em uma asset de equity que está olhando o longo prazo compra empresas de longo prazo você pode estar em uma asset que tem ou dentro da asset no produto de renda fixa que é basicamente comprar título público ficar no DI você pode estar em um private equity é um trabalho interessante que mais seguradora que tem um outro tipo de perfil então tudo isso é o universo nosso de mercado financeiro tem o outro lado também que a empresa emissora que a gente chama de emissor por quê? porque ele emite ações para o mercado e lista na bolsa só que aí é uma outra vertical então você vai trabalhar por exemplo numa empresa de automotiva numa empresa de aço numa empresa de educação etc e aí uma parte dessa empresa vai estar dedicada ao mercado de capitais a lidar com investidores etc então vai depender do posicionamento de vocês nessa empresa pode ser trabalhar lá fora no investidor estrangeiro isso é bem legal uma experiência bem relevante eu não tive essa experiência mas eu conheço bastante gente que teve e tem também o setor de intermediação então eu estou falando do cliente final operando na nossa infraestrutura mas no meio disso tem todo o universo que a gente chama de brokeragem de corretoras esse universo que aí a gente tem as instituições financeiras que são as corretoras e os bancos eles têm dois papéis um papel é intermediar esse investidor na bolsa e o outro papel é estruturar operações para os clientes isso também é uma coisa bem interessante e aí de novo você tem tanto papel do estruturador do pesquisador do formador de produto então tem várias alternativas e aí falar um pouco assim da minha carreira lá na bolsa então eu saí daqui da faculdade eu comecei eu fui fazer um estágio em banco na área de crédito fiquei sete anos na área de crédito adorava área de crédito visitava empresa dava crédito tinha uma responsabilidade diferente porque tinha que aprovar ou recomendar emprestar dinheiro para empresas eu adorava fazer aquilo e paralelamente continuei estudando então acabei a faculdade fui fazer mestrado na PUC quem falou mal da PUC e uma das coisas que sim é uma recomendação também de novo eu achei sempre muito importante continuar estudando tem gente que não acha eu achava talvez vocês falam assim poxa para que eu vou entrar no meio acadêmico se eu preciso me aprofundar no meio profissional eu nem digo que eu fiz isso por questões profissionais eu fiz porque eu queria se me ajudou na profissão melhor mas ajudou já adianto aí recebi um convite para ir para a bolsa na época como analista era um projeto diferente naquela época a bolsa estava em cheque aqui no Brasil então o mercado de capitais tinha sofrido bastante e aí tinha um projeto para lançar um novo mercado então vocês colocarem lá no Google a história do novo mercado era um segmento de governança corporativa que pretendia mudar o mercado de capitais no sentido de trazer empresas para a bolsa e eu fui fazer parte desse grupo e deu certo o negócio virou então a gente passou por um momento macroeconômico que ajudou óbvio de 2004 a 2009 teve mais de 150 empresas que abriram capital inclusive a bolsa durante esse período eu entrei no doutorado na Unicamp que inclusive me ajudou bastante o doutorado ele depende muito mais de você do que do professor do que do orientador etc então ele é uma aprovação que você tem de poder ter disciplina de fazer as coisas sozinho então quer dizer você não precisa ter ninguém lá olha você precisa vir para não tem chamada não tem nada é uma coisa pro forma não tem se você não quiser você não precisa completar o curso se você não quiser você não precisa fazer a sua tese etc você não tem obrigação então você faz o que você quer então eu fiz para mim foi muito bom em termos de conhecer pessoas de ouvir histórias diferentes de experiências eu tive aula com bastante gente que estava no governo agora que apesar das controvérsias assim na sala de aula os caras eram nota 10 então foi muito bom para mim aprendi bastante estudei bastante me ajudou a formar minhas opiniões e etc e aí dentro da bolsa eu fui mudando de área fui crescendo então passei para a área estava nessa área de emissores fui para a área de relações com investidores nessa área de relações com investidores eu tive muita oportunidade de lidar com investidores estrangeiros então abriu um horizonte de conhecimento para mim que foi determinante e aí eu fui passando na lateral de pegar planejamento financeiro planejamento estratégico e depois área de produtos área comercial área internacional e estou aí assim o objetivo de sair de casa todo dia tentar ser útil para para a empresa para os colegas uma das coisas que eu acho assim também interessante vocês vão importante vocês entenderem vocês mesmos para saberem como se portar numa empresa então o na bolsa então é sempre interessante a gente entender a cultura da empresa que a gente está e não tomar essa cultura como regra geral para qualquer lugar por isso que eu falei para vocês lá do fundo lá da Holanda que o pessoal literalmente pode sair no meio do dia jogar pingue-pongue mas ele tem a sua responsabilidade ele joga videogame mas ele volta eu vi isso eles são ultra responsáveis então na bolsa a gente não faz isso a gente não joga videogame não tem mesa de pingue-pongue nada é um ambiente bem mais formal óbvio mas uma das coisas que a gente dá muito valor é a capacidade que a pessoa tem de aprendizado aprofundamento técnico conhecer o assunto então isso é muito importante por quê? porque a gente vem de credibilidade então a pessoa que está lá ela tem que conhecer do assunto isso é chave segunda coisa aí quando ela começa a se projetar com possibilidade de crescimento flexibilidade para lidar com a diversidade e a capacidade que tem de engajar os pares então por quê? porque você não consegue fazer nada sozinho é diferente por exemplo de um pesquisador no laboratório ou de um analista de research que esse cara trabalha sozinho ou de um portfólio manager um gestor que esse cara trabalha muito sozinho ele toma decisões sozinho lá na bolsa basicamente não existe essa figura então como você tem que trabalhar com os outros a capacidade que você tem de lidar com as pessoas e fazer elas te ajudarem é muito importante é chave inclusive para os próximos passos então eu já vi colegas assim profundamente bons tecnicamente que falharam no momento que evoluem sobem e não conseguem circular entre os pares entre os colegas entre os superiores etc não conseguem fazer a pessoa trabalhar de novo isso é importante cada empresa tem o seu perfil o seu ritmo esse tipo de perfil pode dar certo numa tesouraria e às vezes não dá certo numa empresa que é um corporation então acho que eu falei bastante deixa eu ver é falei mais do que eu devia bom acho que vou abrir para perguntas se vocês quiserem então não vim assim com o script preparado tentei falar da forma mais honesta transparente possível para vocês obrigado por ter ficado até agora eu vi que quase ninguém levantou então obrigado inicialmente o nosso agradecimento a Cláudio a Vanian Jacob e nesse momento abrimos para as perguntas por favor como sempre seu nome o curso que está realizando aqui no Mackenzie e também a pergunta com objetividade então quem se prontifica fazer a primeira pergunta por favor levante a mão para a nossa equipe por favor fique em pé não tenha vergonha isso você é um acadêmico como todos muito obrigado espero que o microfone chegue até você rapidinho nosso colaborador da semana do CCSA vai devagar está lá na ponta já está de pé conversando com amigo interagindo a pergunta que ele vai realizar com objetividade por favor bom boa noite meu nome é Marcos eu faço administração aqui no Mackenzie e eu tenho uma curiosidade qual foi o real motivo da bolsa comprar Cetip se foi para neutralizar um possível concorrente para ter um monopólio de mercado ou por acreditar que o mercado de renda de derivativos esteja chegando próximo do seu limite e o de renda fixa que era o business na Cetip tem crescido muito assim a gente motivo é crescimento corporativo então tem uma aposta no universo de renda fixa a gente entendeu que tinha um benefício em juntar as empresas isso é um movimento natural em qualquer setor então a gente entende que tem sinergia em termos de benefício para cliente em ter tudo no conceito de one stop shop então quer dizer e a gente acha que é uma empresa boa que vale a pena e acha que consegue fazer melhor as duas empresas juntas do que elas separadas tem uma questão também de diversificação para a gente hoje a gente é muito concentrado no ambiente de negociação de títulos listados e a gente tem uma experiência muito boa na fusão da BMF e da Bovespa deu muito certo para a empresa foi muito saudável essa união acho que isso influenciou também bastante e o fato de trazer a CETIP para dentro ela só fortalece esse posicionamento de diversificação de mercado de receita de poder prestar um serviço melhor para o mercado acho que é isso não tem e a gente acha que a gente pagou mais barato do que ela vale sempre quem compra normalmente pensa nisso eu estou sempre pagando um preço que vale a pena para mim entendeu pelo menos eu acho que a gente acha isso então valia a pena pagar tem gente que acha que a gente pagou caro tem gente que acha que a gente pagou barato vai depender isso é muito relativo pois não muito bem seu nome fica em pé por gentileza você mesmo que está com o microfone essa moça você você muito obrigado mas você não queria fazer pergunta boa noite meu nome é Lívia eu não sei se você vai poder me responder mas eu dei de cara esses tempos estudando um pouquinho o mercado o forex que é o mercado de câmbio e que não é muito conhecido não sei se conhecido seria a palavra mas não é muito usado no Brasil por não ter a permissão da CVM e tudo mais que mercado desculpa forex forex de mercado de câmbio eu não conheço esse mercado o que que é efex forex efex o que que é para fazer câmbio é o câmbio que eles atuam integralmente mas é não é em bolsa obviamente não é não é em bolsa e é justamente mas acredito que vai fugir um pouquinho é justamente essa pergunta se esse mercado poderia algum dia se tornar algo que atue no Brasil como a bolsa ou alguma coisa como mercado de ação se teria alguma relação no futuro na verdade é assim vou tentar responder de outro jeito então é assim você tem o mercado de câmbio ele é dividido em duas coisas você tem o mercado de futuro e o mercado de à vista não tem outra coisa além disso mas você pode ter opção então o derivativo e o à vista o derivativo é basicamente o mercado de futuro de câmbio de dólar de euro de ien etc isso que opera no mundo inteiro o que você está falando provavelmente é um tipo de negociação de mercado à vista aqui no Brasil negociação de mercado à vista você tem uma formação de preço que é feita junto com os dealers no banco central certo e aí você tem a Petax que é informada pelo banco central e é a base para os contratos de câmbio comercial todos os dias e você tem a operação que as pessoas fazem de compra venda remessa e etc que quem dá preço quem dá preço é um desses dealers então você tem que ser ter essa permissão para fazer isso qual que é o problema essa formação de preço não é que ela é distorcida mas você tem um spread alto então hoje o dólar fechou 3,52 no avisto se você for comprar quanto que você vai pagar você não paga 3,52 3,52 é a Petax mas você vai pagar provavelmente uns 3,60 3,62 se você for vender você vai conseguir uns 3,41 3,42 eu não sei porque eu não sei hoje mas normalmente é uns 3,4% tanto para cima quanto para baixo isso é o que a gente chama de spread provavelmente esses sistemas mais eletrônicos isso aí além disso isso chama-se mercado de balcão o que é mercado de balcão? é um mercado que não tem regra na formação de preço e é um mercado bilateral que vai na confiança então por exemplo você vai numa casa de câmbio ele só vai te dar o dinheiro se você dar o dólar em espécie ou depositar na tua conta se você depositar na conta dele de novo é a mesma fricção que eu contei lá do mercado imobiliário ou você der um cheque e tal e o cara te conhecer te dá crédito assim entendeu? esse sistema provavelmente é um sistema eletrônico você vai lá e negocia e ele liquida contra a transferência é basicamente operação de cartão de crédito deve ser você opera no crédito não sei não sei até que ponto esse negócio pode crescer não porque talvez a gente pule essa etapa porque como eu não conheço não sei o spread que eles cobram um dos grandes problemas desse mercado na minha opinião é o spread que eu acho um abuso talvez porque eu estou acostumado com o mercado de bolsa onde não existe isso e aí quando eu vou fazer qualquer operação de balcão assim acho eu me sinto poxa eu estou pagando um prêmio aqui que eu me sinto mal às vezes mas talvez seja porque o histórico de bolsa etc e agora tem um outro movimento que está acontecendo não sei se vocês estão acompanhando que é o tal do blockchain isso pode ser transformador nesse mercado de câmbio por quê? porque você não tem intermediário as pessoas vão trocar moeda então você pode comprar um bitcoin aqui no Brasil e usar esse bitcoin para consumir nos Estados Unidos na Europa no Japão e etc comecem a estudar esse assunto porque isso aí é transformador então todas as infraestruturas de mercado no mundo estão estudando esse assunto profundamente estão destinando recursos é outra coisa que acho que é interessante vocês prestarem atenção é a inovação financeira inovação financeira é chave no futuro quem quiser entrar no mercado financeiro e é um negócio sensacional muito bem só pedir um favor para a técnica eu preciso que o microfone que está na plateia tenha aqui no retorno por gentileza que nós só estamos ouvindo pelo PA não dá para ouvir está muito para ouvir isso mesmo então o nosso palestrante não está conseguindo ouvir a pergunta ele está tendo que se direcionar o ouvido para o PA tá bom muito obrigado por favor seu nome seu curso e a pergunta com objetividade boa noite meu nome é Marcelo estou no último ano de ciências contábeis duas dúvidas por favor a primeira quando você tocou no assunto da mutualização se encerra esse período de mutualização com a abertura com o IPO da bolsa de valores e como é que aconteceu esse processo aqueles detentores de títulos passaram adquirir uma proporção de ações equivalentes dentro daquele estudo que você comentou foi um processo nesse sentido e a segunda a questão do insider trading ainda é algo muito presente no processo de fusões e aquisições obrigado pela pergunta acabei pulando essa parte mesmo mas sim o corretor que tinha o título patrimonial teve proporcionalmente a quantidade de títulos transformada em ações foi basicamente isso por isso que quando eu falei o título valia sei lá um milhão o equivalente em ações em que ele podia vender virou 10 5 eu não lembro na época milhões mas era assim a gente trocou um título patrimonial por tantas mil ações e aí ele deixou de ser inclusive mutual então a gente tirou a regra de que precisa ser acionista para ser corretor isso parou de existir e nem tem nem mais nenhuma bolsa que tenha essa regra no mundo qualquer outra pergunta desculpa essa do insider trading está cada vez mais difícil ser por quê porque à medida que a gente vai evoluindo em termos de capacidade de monitoramento telecomunicação TI a gente tem umas 120 pessoas na parte de supervisão só para você ver como esse negócio é importante por quê porque teve muito problema nos anos 80 nos anos 90 o pessoal desacreditava o mercado porque teve muito problema realmente por causa disso esse negócio é grave é assim profundamente grave e a gente não trata isso judicialmente mas a gente reporta isso para o regulador para a CVM então vou contar um caso que aconteceu que eu acho que foi uma das maiores uma grande estupidez mas teve uma empresa que ia anunciar alguma coisa porque o insider trading não é só infusão e aquisição ele acontece em qualquer situação então vou dar um exemplo o se você vai tomar uma multa muito grande do governo se você sabe e aquilo vai impactar no preço da ação você já está impedido de operar você não precisa ninguém te avisar que você não pode operar entendeu então e teve uma empresa que aconteceu justamente o contrário ela ia anunciar um negócio eu não lembro o que é mas não é o que importa o que importa é que o RI da empresa o RI é o relação com o investidor é o cara que vai anunciar para o mercado aquela sei lá o que que era se era uma mina de minério de ouro petróleo ou um produto novo uma empresa nova que ia comprar não importa ele ia anunciar o que que ele fez o número é mais ou menos esse ele foi lá e comprou sei lá 20 ou 30 mil reais da ação própria e depois de dois dias a ação subiu acho que dobrou de preço ele ganhou 20 ou 30 mil reais ele vendeu imagina que a gente tem um servidor enorme que a gente olha todas as posições e todos os ganhos extraordinários de quem nunca operou então a gente tem um sistema que olha assim poxa esse cara operou uma vez na vida e ele ganhou 100% peraí vamos olhar ah puta vamos descobrir ixi a URI da empresa manda lá para a CVM mandou para a CVM olha sei lá anunciou no dia 10 né o cara comprou a ação no dia 8 ou no dia 9 aí vai investigar vai investigar quando que fechou o contrato fechou no dia 5 ou 6 o cara foi multado e a multa é o dobro do valor do ganho dele mas isso não é o pior né porque o nome dele fica público né o cara assim a carreira do cara vai embora vai embora isso foi uma grande estupidez mas assim isso a gente olha com profundidade isso é gravíssimo gravíssimo mas obrigado pela pergunta é interessante até assim eu não toquei nesse ponto de regulação mas acho que é interessante dessa forma agradecemos a sua presença senhor Cláudio Vavanian Jacob da BMF Bovespa onde sempre nas nossas apresentações o nosso palestrante recebe um certificado de participação para a entrega representando todos os acadêmicos e o corpo docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie convido da empresa Júnior Mackenzie consultoria o Antônio Capelli a entregar esse certificado de agradecimento pela sua experiência passada para todos aqui no Mackenzie e assim contribuímos com uma calorosa salva de palmas ao nosso palestrante e dessa forma encerramos a 15ª semana do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Mackenzie desejando a todos uma ótima noite e até a 16ª semana no ano que vem a todos boa noite parabéns Obrigado 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma